Música Ou eu te destruir Música 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 Alô amigos do Sport TV Você é ligado no Sport TV, você é ligado no Premiere em todo o Brasil Acompanhando as emoções A partir de agora, acompanhamos todas as emoções Mineirão vai estar cheio, vai ser o maior público do ano E promessa de um grande jogo Tá linda a festa, Cruzeiro Apenda ao juiz Os auxiliares são Rafael da Silva Alves e Elton Nunes Faz o lançamento à frente Cruzou Chutão para frente Zeca Patrick Rodrigo Dourado A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Porque não é um time que pega a bola e joga lá pra frente Que rifa essa bola Redilson Ótima bola Deu lateral Boa bola na esquerda Categoria Para levantar a torcida Belo drible Tá encontrando Sport TV Somos todos campeões Abastece aí O aplicativo da Ipiranga Que dá desconto no combustível Não somente E boping a bola Lologue Para levantar Que tu teしゃis Se eu Supremo Conce meinen Progirwão Bras 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 Redilson Henrique Passe longo Categoria Para levantar a torcida Belo drible Robinho Ótima bola Rigídio Cruzou Rigídio Cruzou Chutão para frente Redilson Bom toque Michael Lopes Tem falta Falta marcada Mostra amarelo Não há dúvida E desnecessário O cartão foi corretamente marcado Ouviu É meu cruzeiro Campeão do liberão É que ser É que eu parei te cantar Vou tomar uma cerveja Hoje eu quero festejar O que ganha do homem É meu cruzeiro Bateu GOOOOOOOL Todo lance pra você Sensacional É meu cruzeiro Campeão do liberão É que ser Que eu parei te cantar Ótima Combrança de pauta É que eu quero festejar O que ganha do homem É meu cruzeiro Quanto toque É que vou incentivar 1 a 0 Robinho Henrique Ótima bola Chutão pra frente Então esse posicionamento E o juiz apita O fim do primeiro tempo Começam as emoções No segundo tempo São os primeiros movimentos Patric Dividida pesada Guerreiro Jadson Jago Neves Ótima bola Clareou Boa bola Cortou Edilson Bola tocada aqui atrás Cruzou Tal da palavrinha Confiança No futebol Então Quando você tem a confiança Você inclusive Arrisca Certos tipos de jogados Que normalmente Você não faria E coloca Ótima bola Tiago Neves Edilson Trabalhando na direita Se complica Se complica Perde a bola Tem lançamento Guerreiro Ótima bola Ótima bola Edilson Boa bola Na esquerda E com o óculos É Luanço A chance Bateu pro gol Gol O.O.O.O.O.O. Aplausos Beleza de bola Jadson Faz o lançamento à frente Chutão para frente Ótima bola Passou bem Chutão para frente Boa bola na esquerda Cruzou, bateu para o gol Tem NBA no Sport TV 2 Jogo 3 da série entre Houston Rockets E o atual campeão Golden State Warriors O que o Golden State está jogando é uma grandeza Jogão que vai se acompanhar ao vivo 9 e meia da noite Amanhã, NBA E a canhota aqui, ó Sobrana a direita Vai melhor pro lado Fim de jogo Eu estive com Rafael Rezende Com Guido Nunes Com Marcos Carvalho Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Valeu demais Fim de jogo